E aí pessoal, beleza? Aqui é o Manolo trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez galera nós vamos começar no canal uma série de vídeos intitulada por mim mesmo de mais RGB mais FPS, até porque nós sabemos que quanto mais RGB mais FPS nossa máquina gamer vai conseguir reproduzir. Mas como vocês já conhecem aqui no canal de algumas dificuldades bestas que eu venho tendo, que é nada mais nada menos que sincronizar todos os RGBs. A primeira coisa que eu queria ter feito na época era ter sincronizado os meus coolers, porém eles vieram com a controladora que acho que não vinha com os pinos necessários. E outra coisa também galera que é muito importante é que para a gente iniciar essa série de vídeos de mais RGB mais FPS é importante lembrar que a sua placa mãe tem que ter saída RGB, seja 12 ou seja de 5 volts, seja 4 pinos ou 3 pinos, não importa, ela precisa ter uma saída RGB porque senão vai ficar difícil de controlar. A base da nossa sincronização vai ser excepcionalmente a placa mãe, então a partir dela quando a gente instalar os programas de sincronização é ela que vai cuidar dessa parte aí para a gente fazer a sincronia entre tudo, entre todos os componentes que são compatíveis com as tecnologias. Como eu não tinha a controladora e eu nas minhas gambiarras da vida, a controladora original eu acabei danificando, tive que comprar outra controladora e essa controladora que eu comprei ela não vinha com os 3 pinos que são necessários para ela poder ler os comandos que a gente manda para a placa mãe para poder fazer a sincronia. Sendo assim eu fui lá, fui lá, comprei a controladora compatível com a saída de 3 pinos, bonitinho, saída entrada e entrada né, que aí vai entrar o comando nela. Comprei a controladora de 3 pinos, tranquilo, ela inclusive era bem parecida com a que eu já tinha aqui, a única diferença é que a minha antiga não tinha a saída de 3 pinos e essa tinha, então por conta de uma saída né, talvez mude algum componente interno, mas enfim, por conta disso, eu tive que comprar essa outra controladora e eu pensei que estava tudo resolvido né, eu achei que eu ia lá clicar no programinha e ia dar tudo certo, mas quando eu fui ligar os componentes e fui testar, infelizmente eu me deparei com uma coisa que eu não estava pronto ainda sabe, tipo assim, até funcionou né, não vou negar, funcionou né, a parte da sincronia ficou perfeita, ela sincronizou, sem problema algum. A única diferença, a única diferença, o único problema é que eu acho que essa controladora ela não foi feita pra isso sabe, tipo assim, só que ela não aguenta fazer o que ela foi feita pra fazer, acredita, sabe quando você compra do Paraguai, da China, é basicamente é isso. Eu até pensei que fosse problema de um outro componente que eu tinha comprado, bom, a minha placa mãe ela só veio com uma saída de 12 volts né, 4 pinos, uma coisa que vocês também tem que se atentar é que O melhor formato pra sincronia RGB com acesso a bilhões de cores é o 3 volts galera, confundi, é o de 3 pinos, 5 volts, acreditem, eu achava que o de 12 volts era o melhor porque passava mais volts, mas não. O de 12 volts é o comum nessas fitas RGB né, que a gente encontra por aí em qualquer lugar, porém, ela tem cores pré-setadas, então você não consegue fazer, digamos assim, nuances de cor né, um marrom mais claro ela não faz, um branco mais clarinho ela não faz, ela só vai fazer sem cor ou cor. É basicamente é isso, e vai ter cor que ela não vai conseguir fazer, por exemplo, quando eu seto pra ele fazer o lilás no conjunto da obra, ele faz, mas quando a gente vê na fita RGB que são 12 volts, ela não consegue fazer, ela faz vermelho, porque ela não consegue trabalhar com mistura de cor, porque na fita LED ela vem com cores primárias, entendeu? Se você for perceber, quando você compra uma fita LED e você liga ela, se você liga na cor branca, por exemplo, ou qualquer outra cor, ela vai ligar as cores de uma forma que você consiga enxergar a cor que você quer, mas não quer dizer que ela vai chegar na cor que você quer. Então ela trabalha com combinação de cor, né, é como se você jogasse um monte de luzes em cores diferentes pra dar uma outra cor, ela não te dá a cor exata. Vamos priorizar uma coisa aqui, no mais RGB, mais FPS, nós vamos trabalhar inteiramente com pinos de 3 volts, com cabos de 3 pinos, 5 volts, que são os melhores pra gente fazer o que a gente quer, que vai dar pra trabalhar com mais cores. Inclusive no mercado, quando você vai comprar, no mercado que eu digo, internet, enfim, tanto faz, quando você vai comprar qualquer componente que seja RGB, ele sempre vem com cabo de 3 pinos. Agora você sabe que tudo que você for comprar, que você quer sincronizar com o seu sistema RGB, você vai ter que comprar sendo 3 pinos 5 volts, tá bom? Ah, mas a minha placa mãe só veio com 4 pinos, não tem problema, cara, não tem problema, no próximo vídeo eu vou te mostrar que é possível, porque a minha placa só tem 4 pinos e eu tô usando tudo sincronizado com 3 volts, com 3 pinos. Então não se prenda a isso, ah, mas a minha placa mãe só tem de 4 pinos, 12 volts, não vou conseguir. Vai conseguir sim, porém, só no próximo vídeo que eu vou te mostrar. Tá? Então você vai ter que aguardar só um pouquinho, só um pouquinho, uma semana ou duas, pra gente continuar nesse quadro aí, tá? A maioria dos componentes que eu preciso pra fazer essa série de vídeos, eu já comprei algumas coisas ainda pra chegar, então por isso que eu vou soltar os vídeos aos poucos, né? Não vai ser que nem a série lá do SnapTube, que eu fiz os vídeos tudo bonitinho e tá tudo fechadinho naqueles vídeos lá. Se você não sabe ainda, vou deixar o card e também vou deixar na descrição. Uma coisa que tá me incomodando muito, muito mesmo, é que ela faz a função dela. A controladora consegue replicar todos os efeitos, todos os comandos que a gente manda, ela faz. Porém, a luz, né, que vai pros coolers, até a luz interna dela mesmo, que a controladora tem uma luz própria também, Inclusive, dava até um charme aqui pro gabinete. Ela fica intermitente, parece que ela tá com o strobo ligado, parece que ela tá com o Parkinson, sei lá. Ela fica tremendo assim, sabe? Então, eu acho que nessa parte aí eles esqueceram de, sei lá, colocar algum componente no negócio, eu não sei. E é muito ruim de ver isso daí, muito ruim mesmo. É chato porque fica piscando, entendeu? Ela não fica estático igual as memórias, ela fica piscando. E eu já estou namorando outros coolers, então muito provavelmente eu vou trocar. Então, nós temos aí essa missão de fazer todo o nosso sistema ficar sincronizado, inclusive também as fitas LED que ficam atrás da mesa. Tem gente que não gosta de RGB e se a pessoa quiser migrar... Agora tem um vídeo que vai explicar pra ela como ela pode fazer sem se atrapalhar igual eu tô fazendo, mas, por um lado é bom que aí eu já trago pra vocês algo resumido, algo que vocês não vão quebrar a cabeça pra fazer. Beleza? Eu acho que é isso, pelo menos nessa primeira parte aí, pra conhecimento e pra que vocês entendam. Eu acho que foi bacana. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que a gente se ajuda aí, quem tiver mais conhecimento também ajuda os outros. Então, é isso. Espero que você tenha curtido. Comente o vídeo, inscreva-se no canal. Um forte abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.